Salve, salve galerinha da Crocs Games! Seja bem vindo ao nosso canal aqui quem vos fala é James Crocs para mais uma gameplay aqui no nível Hard! Deixa o like aí galera, se inscreva no canal, ative o sininho, marque todas as notificações para receber todo o conteúdo do nosso canal e não perder nenhuma gameplay aqui Que pipoca, gameplay variadas aqui mano, todas as gameplays tops! Vamos aqui começar com um personagenzinho aqui, que nós já zeramos aqui, já zeramos com esse Bacuriu não, Bacuriu não, não zeramos com Bacuriu, falta Bacuriu, vamos de Bacuriu hoje então galera, já zeramos com o Gado e Hugo e o Greg, né? Agora o Bacuriu, vamos de Bacuriu que é nossa topeira, eu vou deixar no último momento da luta um slow motionzinho para vocês verem os movimentos finais Jogo difícil, hardcore, tudo técnico, tudo maneiro, o jogo é bom demais, cara, isso aqui é nostalgia Já tem gameplay aí com alguns personagens, não perca que estão muito top, né? Os caras são massa demais, esse jogo é violento, olha só que a violência é gratuita aqui parceiro O negócio pega sangue e é muita coisa, esse jogo é top demais, tá faltando um remake, tá faltando um remake Agora o último momento do combate, ó, uma voadora ali meio de costa ali com os dois pés no estilo Bruce Lee, não, Bruce Lee mesmo A Bruce Lee voadora, jogou ali ó, a Mitsuko pra longe do tatame mais uma vez aqui ó, em slow motion, em outra câmera Eita, me despeito parceiro, foi pra vala, jogo tapizeira Esses gol mocho que eu coloco, galera, porque fica muito legal de analisar os golpes finais, né? Os momentos finais da luta que são os mais cruciais, tem luta que é disputadíssima Mais uma fight aqui, lembrando, deixei apenas um round, tá galera? Então, é um roundzinho só mesmo pra poder, o negócio aqui, esquentar e pegar fogo Eeeh Fox, eeeh Fox, apela essa Fox, rapaz, ó Toma Nazarenha, tá Vem titio, vem, aí, vou te arregaçar, vem Ó, pressão total No, mano Aqui é o seguinte, galera, a máquina bate fácil, então assim, você tem que aprender a se defender, porque senão você vai pra vala Uh, desgraça, ligou o ventilador aqui amanhã Ó, os momentos finais do combate, sempre em slow motion, tô perdendo aqui feio, calma Vamos recuperar, ô, olha que bonito Ô, girou o copo da alegria Parceiro, esse negócio é maneiro demais Defesa, defesa, contra-ataque, ó, joga um contra-ataque, parceiro, ó, contra-ataque Ih, desgraça, calma, calma, calma E agora aquele momento que a gente, todo mundo quer ver Ô, mortalzinho, e ó, uma agarradinha por trás, estilo Shiryu Só que um golpe meio que Wesley aqui, né mano Deixando ali, a Fox é desconectada Foi pra vala Vou mostrar de novo aqui o movimento final aqui em... Em slow motion, ó, que delícia, ó Ô, maravilha, rapaz Bão demais isso aqui, rapaz Essa é a raposa, ó, feio pra diabo Vamos pro próximo aqui, esse já foi Agora vamos enfrentar o Yugo O Ryu do jogo, né Sempre tem um Ryu Esse é o Yugo Vem, Yugo, vem Vem que eu vou te... Desbagaçar, parceiro Vem que eu vou te desbagaçar Já virou lobo, já Ó, tem que aprender a bloquear, galera, ó O bloqueio aqui, fundamental Tem bloqueio em cima e embaixo, tá E, às vezes, você comba A máquina bloqueia e te regaça No hard, tá, galera Não faço, é tranquilo Vamo lá, aí O Bakurio é um ninja, né Pô, pegou, pegou Meu Psyche O Psyche pareceu do Tubison, né Ó, o combo Como ele defende, véi Não adianta, como não adianta Vai ser pra pancada seca E olha só Estilo Paul Fenix, parceiro, ó Carregou o Rasenga ali, ó E foi Uma macepada bonita, parceiro É, rapaz Vamos mostrar em outro ângulo pra vocês ali, ó Rasenga Tome Jogou o bicho Ah, fora da arena Esse não volta mais Bom demais Vamo pro próximo Agora, Long É, Long O nome do cara é Long Esse cara também é maneiro Ele dá muitos golpes Então tem que ficar ligado na defesa Ó, já vi na voadora já o Psyche, ó É mesmo que eu tô um ali Calma Calma, ó Técnica, técnica, ó Bate na hora certa, ó Eita O cara é rápido O cara é rápido Calma Ô, filho do égua Acertei Vem, pui do Tigre, vem Ah, miserável Ele é rápido demais Tem que fazer a fuga lateral e... Nossa, mano, tô me regaçando Uh, passei no vácuo O homem tá sinistro Vamos pular pra cima, pra cima Tá disputado, tá disputado, ó Ó, rapaz Mano Agora eu encaixei Ah, ele tira, velho Como não funciona Não adianta Como não funciona Cara, me regaçou Agora tem que... Opa Esse golpe aqui eu gostei, hein Ah, peguei Ah, moleque Agora eu vou virar o combate Calma Calma Aquele momento final Pra dar aquele slow motion bonito E... E... Ó... O giroscópio do sangue, ó Esse negócio aqui tosse o pescoço do rapaz E sai um sangueiro e explode, velho Explodiu porque perdeu o poder do tigre, né? Bem da hora isso aqui E foi pra vala Ó lá Ele gira o pescoço, mano Isso aqui é bem violento, hein, cara Isso aqui é violento pra época, hein Vou dizer pra você que se for analisar no slow motion aqui É violento Mas... O importante é a vitória Desculpa aí, long Vai ter um long descanso Faltando quatro personagens O Bakuryu agora Quatro, não, cinco Tem um boss, né? Vem Bakuryu Meu crone, meu crone Já virou já Ó Ficou na rasteirazinha aqui, ó Famoso Esse aqui é o... Esse aqui é o... O Tekken O Tekken fica na rasteira assim Você acerta muito Tekken 2, né? Porra Nó Que que esse cara ferra, velho? Que isso, ó, velho? Caraca, meu mulher tá virando descosta, parceiro Ah, agora você tem um combo aqui Meu life tá indo embora muito rápido, cara Violência, parceiro Agora eu tô virado monstro aqui, ó Vamos pra cima, vamos pra cima Opa Virei o combate Virei o combate Eita Cai não Se cair já era, parceiro Se cair perde Ah, esse golpe é bom demais, rapa Gostei Tem uma pegada aqui, não tem uma pegada sinistra? Vamos mostrar pra você a pegada sinistra Ó lá Ó, que delícia Ele crava ali as garra Transpassa o cara Quando puxa Sai um sangueiro violento Estilo Mortal Kombat Ó lá, ó Câmera lenta pra você Transpassa o Lazarento E quando puxa Sai um sangueiro Só faltou sair o intestino junto aqui Bão demais É quase um Fatality, né, galera? Pra época é quase um Fatality Vamos pro próximo Alice, a coelhinha assaltitante Vamos lá, Alice Vamos lá, Alice Rasteira, Lazarento Ai, errei Esse golpe é bom demais Eu gostei dele Essa coelhinha fica pulando, cara Ela pula e pega você Pelas costas Lazarento Vem, vem Ô, rapaz O que eu fiz aqui? Achei legal, hein? Não sei o que eu fiz não, mas foi bonito Uh, pegou por... Rapaz, tira muito life esse golpe, cara Gostei desse golpe Tira bastante life Calma Ó, técnica Bloqueia Ai Ela não rouba a defesa dela, não Ó Rapaz, assalde tudo Que roubo Nível 8 É tenso, parceiro É tenso É tenso A máquina pela Por isso que eu bato de um em um Porque Com barra, ela defende tudo, ó Ó Ó lá Rapaz, toma forma de besta e ela tá bloqueando Ah Giroscópio E tchau Não morreu Não morreu Vai morrer agora Olha isso aqui, galera Ela conseguiu bater Fugiu do ataque Deu uma voadora Mandou ali um Uma Uma Como é que fala? Estrelinha pra trás Sei lá que derrava aquilo Só sei que ela Agora se eu perfurei é desgraçado Saiu até pelo no dedo, ó Era uma velha com ele na Páscoa Meu amigo Isso é muito violento, ó Nossa Senhora da Engraçado que a roupa não rasga não, né? A roupa fica intacta Esse material é bom Roupa original, né, pessoal, né? É da Chopin, não, né? Não é pra falsificado, não Vamos pro próximo Greg é o macacão que perde o chapéu Legal dele que cê tá um tapa na orelha dele E com o chapéuzinho dele voa Vem, Greg, vem O musculoso Esse cara malha na... Ó, já voa o chapéu Já voa o chapéuzinho do lazareto, ó Malha na academia Onde deixa o pessoal quadrado, ó Ah, vou jogar na técnica com você, parceiro Vou jogar na técnica Sair e bater Melhor coisa... Ó, epa, mais um Tecnicamente, ó Sempre pra cima, doido Sempre pra cima, ó Isso, é isso aqui, ó Uma técnica Sai e bate Ó Eita, tirou Ó Devagarzinho, ó Ó Ah, tá fluindo Agora só Uma rasteira ali que saiu arrancando Do cardaço, do sapato e tudo mais Essa rasteira jogou o cara tão longe, parceiro Que não é nem pra eu jogar, senão O replay não ficou tão legal, então eu deixei rápido Vamo pro próximo Vamo pro próximo Gado, é Prazer de ser o nome de gado, ele é um leão, não é um gado Aí, esse cara é bruto, ele é bruto, ele é bruto Já tomou Já tomou meu chute lateral Ô Ó Ó, golpezinho bacana Ai, desgraçado, rapaz Que violência Ai, não pegou, rapaz Não pegou, não fez a pegada Ai, desgraça Ó, rapaz Ele fugiu, cara Impressionante como ele foge Num step tão rápido, cara Me minou Acabou o meu poder Agora eu vou ter que ganhar em forma de humano Ah, meu razenga falhou Pega, razenga Ó, agora funcionou, hein Agora funcionou Ó, razenga Ah, moleque Gostei desse troço Ai, Jesus, vou morrer Pegou Toma, meu razenga, não morreu Não morreu E Olha só isso aqui, parceiro Olha só essa técnica Sai, touro E tome Essa foi bonita, parceiro Foi A medida Eu saltei no susto, tá, galera No susto E acertei esse golpe bonito aí Maravilhoso Olha lá, ele vem correndo igual uma vaca brava E tomou-lhe um coice ali, parceiro E era uma vez o nome do gado Esse não é o rei do gado É o rei leão É, falido Vamos pro próximo Agora é o Final Boss É, o Final Boss tem duas transformações, né Ela começa com uma menininha Bonitinha Simpática Depressiva Com um monte de transtorno E aí Ei, diga Vira o demônio aí, ó Urico Vem, Urico Vem, Urico Que eu vou dar um chute no seu, Urico Vem Ai, desgraçado Que tem relâmpagos Vira e descosta Não, meu filho Ô, pisou, tirou na minha cabeça Olha a pressão Olha a pressão que eu tô tomando Olha o atraso Olha o atraso Aí Vamos recuperar Quando você toma muito dano Quando você tá em forma de besta Você consegue recuperar um pouquinho de life Mas é muito pouca coisa, né Vamos na técnica Na técnica, calma Bateu, saiu Ó, ó, ó Bloqueia Isso Não posso errar Não posso errar Se eu tomar um combo aqui eu morro Ô, chutinho gostoso Isso ele pega, ó Ô, chap, chap, chuguei, ó De cima pra baixo Ih, virou o demônio Virou o demônio Agora, pessoal No momento dos finais do combate Ele recuperou o sangue rapidão Vocês viram, né Olha que bacana Olha só, galera O demônio é feio demais, ó Tentei dar um golpe nele aqui Ele bloqueou Saltou por cima Ih, deu mole Aí virou a bundinha pra mim, né, parceiro Virou a bundinha pra mim Tomou uma carcada aqui da Da topeira Ó Ahn Era uma vez o Cox Machucou até o Cooks E um mortal saindo aqui com estilo Estilo da N dos Santos E dá aquela olhadinha pra trás aí Olha lá Eita Arrebentou as 300 costelas que ele tem ali Olha a olhadinha pra trás ali Pra cima do pescoço, ó Morreu, titio Tá aquela olhadinha assim Maneiro E vamos curtir o final Do nosso Grande Guerreiro Topeira Mais tarde Bakuryu Rapaz, aqui passa a legenda muito rápido É, ele realmente Conseguiu destruir Ninguém conseguiu vencer A destruição inevitaiva A luta dele Pro Momentos perfeitos Ih, rapaz, muito rápido Não é pra ler não Só sei que ele tornou um cara muito sinistro O ninja Doido Só sei que os poderes dele Estava acontecendo uma coisa ali, ó A metamorfose dele estava falhando Ele não estava entendendo porque ele não estava conseguindo transformar No bicho A conversão não foi estabilizada Alguém mentiu pra ele Ninguém pode ajudar Ele vai morrer E ele virou uma bosta aí É Ele era um experimento que deu errado Virou ali um Um O resto de alguma coisa Os cientistas ali estão conversando um com o outro Que tipo de classe de tipo É, só sei que É uma experiência que deu ruim Deu ruim E assim Que assim Foi criada aquela gelequinha, né A A moeba Foi assim que criaram a moeba E é isso aí galera Mais um final aqui Mais uma gameplay aqui no canal Deixa nos comentários o que você achou Né É muito importante Vocês participarem com a gente aí E vou deixar meus Meus records aqui, né Eu acho que eu me joguei melhor Com o Hugo, né Não sei, não lembro Tem tempo que eu não jogo Tô jogando tanto jogo no canal Que eu nem perdi Vamos ver os records aqui Vamos lá Vamos botar os records aqui Já fica salvo Porque tá salvo, né Claro Então só vai dar start Fiquei em quinto, cara Com quem eu joguei melhor? Com quem? Vamos ver Vamos ver Sobe, crédito Sobe Eu acho que eu fui melhor com O gado Eu fui melhor com o gado E é isso aí galera No próximo episódio Eu trago mais um pouquinho Desse jogo topzera Fique com a gente Tamo junto É nóis É Crocs Games Fui!